Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar comigo desse debate, muito obrigado a você aí companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai criticar ou vai elogiar a proposta de debate através de um vídeo que eu quero aqui apresentar para vocês. Antes disso eu queria pedir a todos que além de participarem aqui comentando sobre o que pensam a respeito da minha opinião acerca desse vídeo eu queria pedir a você para se inscrever no canal, para deixar o like nesse vídeo, o like é muito importante caso você esteja inscrito justamente para que o vídeo ganhe um alcance maior para que o canal possa ser mais recomendado pelo YouTube pelo ininteligível, às vezes, algoritmo do YouTube. Então eu peço a você para se inscrever, deixar o like e mais sobretudo para poder participar também desse vídeo. Eu quero aqui te dizer o seguinte, meus amigos, eu sou um torcedor, como vocês sabem, a moda antiga eu sou um torcedor que quando criança e o Flamengo perdia um clássico e aí na maior parte das vezes eu diria um clássico regional contra o Vasco, contra o Fluminense, contra o Botafogo mas principalmente contra o Vasco, era muito difícil de ir no colégio, era muito difícil de sair na rua porque a encarnação, meus amigos, era algo, eu diria para vocês, às vezes insuportável. Ainda me recordo que eu pedia ao Miguelão, meu pai, quando o Flamengo perdia para o Vasco, por exemplo para que eu não fosse no colégio no dia seguinte porque realmente não dava para suportar e o meu pai falava assim, mas você não gosta de encarnar? Você também não é um sacana? Você também não fica esperando seus amigos aparecerem na janela? Você também não telefona para eles? Mesmo que nós não tivéssemos a facilidade que a tecnologia nos dá no dia de hoje de mandar WhatsApp, de mandar mensagem, de falar no Instagram, no Facebook nós nos arranjávamos ali para que sacaneássemos os torcedores adversários obviamente sacanear no sentido, eu diria, benigno do esporte ou seja, aquela encarnação que era fundamental porque apimentava os clássicos nos dias de hoje, meus amigos, as coisas mudaram muito nos dias de hoje eu acho que os meninos e meninas mais jovens sequer falam de futebol nos dias de hoje tem, inclusive, eu diria para vocês o mito, vou abrir parênteses aqui, do zicar ou seja, você não pode nem falar que você vai ganhar a partida porque os próprios rubro-negros, no meu caso, já começam a dizer que você está zicando nos dias de hoje, meus amigos, existe um termo que no meu entendimento é muito mal aplicado ao esporte, ao futebol quando o seu torcedor ou seja, o torcedor do clube ele exalta a sua motivação por ganhar quando ele exalta a confiança que vai ganhar e, obviamente, em função de outras formas de uma agenda de costumes completamente diferente dessa agenda da minha época essas demonstrações estão ganhando aí erraticamente, no meu entendimento a nomenclatura de soberba ou seja, o torcedor que hoje chega e diz que vai ganhar o torcedor que chega e diz que o time dele é melhor o torcedor que diz que o time dele vai triunfar que o time vai golear esse torcedor, de fato ele não é um torcedor ele é soberbo e eu discordo terminantemente disso e tenho dito isso sempre nas minhas lives porque aqui nesse canal eu, por ser mais velho quero continuar com as tradições mais raízes do futebol ou seja, eu não poupo realmente encarnações aos torcedores adversários obviamente sem ofendê-los mas eu também aceito eu diria aqui as encarnações dos torcedores adversários tanto se é verdade que eu não faço qualquer espécie de restrição eu não bloqueio nenhum anti-rubro negro que, aliás, vocês sabem aí anti-rubro negro são sempre muito bem-vindos na minha live porque o debate precisa ser grandioso em termos de conteúdo e grandioso também em termos de diversidade então eu jamais bloqueei qualquer anti-rubro negro que viesse aqui para me sacanear e nos dias de hoje tem muito disso você vai nas lives e lamentavelmente quando você vai lá encarnar o que você recebe é um bloco e no meu canal eu não faço isso de jeito nenhum justamente por isso porque eu considero manifestações como essa aí que eu vou apresentar para vocês do Vidal e do time do Flamengo é aquele cântico que foi entoado pelo Marcos Braz absolutamente natural e eu quero dizer a vocês aqui muito necessária para que o futebol continue ser emocionante como é para que o futebol continue despertando atenção para que o futebol meus amigos continue sendo eu diria uma das maravilhas do mundo também então eu faço parte daquele torcedor das antigas que realmente encarno bastante vocês sabem disso agora mesmo no sábado como a torcida do Atleta do Paraná é muito pequena e ao que me parece nas minhas lives poucos torcedores do Atleta do Paraná as frequentam eu também concentrei ali as minhas encarnações no torcedor do Palmeiras eu fui lá imitei a Leila imitei um grande amigo lá o companheiro palmeirense enfim então eu faço isso mesmo e aceito as provocações como aceitei quando o Belgo ano passado entregou a paçoca caiu ali de bunda no gramado e cinco minutos depois do termo da partida eu estava aqui fazendo live e dizendo a vocês o seguinte logo no início da live eu não quero que nenhum moderador meu bloqueie qualquer palmeirense qualquer antirubro negro e nós rubro negros somos vítimas dessas encarnações mas quando nós as desferimos para o lado contrário nós somos soberbos e eu não acredito nisso então nesse vídeo aqui meus amigos do Vidal e dos jogadores do Flamengo depois da surpresa que foi causada ali pelo cântico provocativo eu não diria mas eu diria assim motivacional para os nossos jogadores porque nós vamos jogar o Mundial do Marcos Braz quando ele falava Real Madrid a tua hora vai chegar Real Madrid pode esperar a tua hora vai chegar isso aí foi entendido por muito rubro negro inclusive como soberba isso não é soberbo isso é algo absolutamente natural e se perder depois que eles nos encarnem não tem problema nenhum olha lá falou que ia ganhar não ganhou isso é que é o futebol meus amigos aí eu me deparo com esse vídeo aqui que eu achei sensacional talvez até um pouco mais grave para o seu jeito do Vidal e é por isso que eu quero dizer o Vidal realmente tem o rosto do Flamengo isso é importante o cara experiente jogou na seleção joga na seleção chilena jogou Copa jogou nos melhores clubes da Europa e aí está ele aqui provocando o torcedor o clube Real Madrid achei sensacional talvez até motivado por uma ou outra cervejinha mas eu não sei mas se for também não tem problema não porque eu acho que isso aí é um esporte dá uma olhada só olha aqui eu não sei 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 Meus amigos, eu achei esse vídeo sensacional. Quando ele fala, Real Madrid, te vamos roubar o culo. Achei sensacional, porque ele sabe muito bem que esse vídeo vai chegar lá no Real Madrid. E os jogadores vão entender da melhor maneira possível. E se isso aí, companheiro, servir de combustível para que o Real Madrid se esforce ainda mais dentro de campo para nos vencer, para que seja o contrário à previsão do Vidal, não tem problema nenhum. O espetáculo vai ser muito maior. E eu, meus amigos, como eu falei, sou acostumado com isso. Quando o Zico provocava o Roberto, o Roberto provocava o Zico. Aquelas provocações sensacionais entre o Romário e o Túlio. Eu posso citar inúmeras delas. Nos dias de hoje, você não vê mais. Porque qualquer jogador que faça qualquer demonstração de confiança para provocar a torcida, esse jogador é soberbo. Aí começam a criticar. E o próprio Rubro Negro vai lá, ou o próprio torcedor do clube, diz que ele está zicando, que se der problema depois, não pode falar, não fala isso. Humildade. Nós temos que reconhecer. Temos que reconhecer nada. Futebol é isso, meu amigo. É encarnação. Então vou botar aqui de novo. Dá uma olhada aí. É sensacional. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E eu acho, companheiro, que esse vídeo fica ainda mais legal Porque se você for reparar lá no fundo Você vai ver que tem o Landinho e o Marcos Braz É, eu achei sensacional que os dois estivessem ali Sensacional, o presidente e o vice O presidente e o vice do Flamengo passam por uma situação de motivação Ou então de soberba, estão dizendo que vão nos ganhar e etc Esse vídeo ganhou até de repercussão Não sei nem se o autor, não sei nem quem é o autor Mas ganhou repercussão em dois programas desportivos lá da Espanha Tem torcedores do Real Madrid também Que o receberam e que transmitiram para os seus É sensacional e é isso que tem que ser E você aí, companheiro Rubro Negro, apoia esse tipo de situação Porque o Flamengo é isso Essa daí é a cara do Flamengo E não aquele time comedido E não aquele time ali Que eu diria tímido com relação às suas perspectivas de vitória Futebol é isso aí, companheiro Dê sua opinião Não tem nada demais esse vídeo, sensacional Uma grande brincadeira É o seguinte, não esquece da nossa live raiz hoje 10h30 A live de ontem foi sensacional Aliás terminou, foram 5 horas de live 5 horas e 25 minutos de live Foi sensacional Essa live e hoje tem uma outra 10h30 da noite Se inscreva aí, companheiro Deixe seu like E outra coisa Passe a fazer parte Meus amigos Daquilo que é mais raiz do futebol A encarnação Ela é fundamental E não é ofensiva Se inscreva aí Deixe seu like Até mais tarde 10h30 Saudações Rubro Negro E não é do futebol Obrigado.